Essa paciente que acabamos de atender, ela foi encaminhada para realizar alguns exames de imagem. Ela tem histórico de um atropelamento, de um trauma e foi realizado o ultrassom abdominal onde ela estava com a bexiga muito cheia, muito repleta, então a gente precisou fazer a sondagem para ter esse esvaziamento, ela estava com um desconforto muito grande por causa dessa bexiga muito grande e depois disso a gente acabou indo para as radiografias e infelizmente nas radiografias pode-se perceber que ela tem uma fratura na coluna nessa região. Então agora a gente vai seguir, laudar esses exames e encaminhar para o médico que solicitou. A paciente agora aguarda na internação e vai seguir o tratamento com o médico dela. Essa gatinha acabou de chegar, ela se espetou numa grade perto da casa dela e veio agora. Então eu vou dar uma olhada, nós vamos anestesiar, vou limpar bem esse ferimento, vou ver até onde foi esse ferimento, se foi muito profundo, se não foi. E aí a gente sutura e a gente deixa bonitinha. Nós vamos até fazer uma água hozanizada para limpar bem esse ferimento e vamos ver como é que ela fica. A gente vai fazer uma limpeza numa ferida contaminada de um gatinho, né, antes de fazer o procedimento nela. Então a gente vai usar água hozanizada, que ela é ótima para a gente matar todas as bactérias que tem ali em contato com a pele antes de fechar. Então aqui a gente já hozanizou esse sorinho, né, agora eu vou pegar ele de volta para a gente limpar a feridinha dela. Nós acabamos de fazer a sutura na gatinha, não tinha pego muito para baixo, pegou um pouco da musculatura, mas mais superficial. Então foi muito tranquilo, lavamos bem com o ozônio e ela está ótima, já vai para casa. Música 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 A gente cedou, né, o max para a gente poder fazer uma talinha, porque o max é uma fratura de tíbia, tá? Infelizmente é uma região muito ruim, né, de a gente fazer uma imobilização, mas é uma tentativa para a gente conseguir fazer com que esse ossinho ele cicatrize. Então a gente vai, como ele é um hamster, ele já está tentando tirar a talinha, então a gente vai fazer um conezinho para deixar ele, para que ele não mexa, e que a gente consiga pelo menos deixar o tempo adequado até uma boa cicatrização. Música 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 Pode tentar, a gente só encaixou, ó, passou isso para trás. Música É engraçado, né, quando a gente pensa que todo mundo busca ir todo santo dia, correr, correr a máquina, né, e aí a gente vê os animais, né, e vê o quão simples as coisas são, né. Quer dizer, não tem nada que você, o carro de luxo, alguma coisa a mais que você tenha que vai fazer com que esse paciente, esse animalzinho vai te amar mais ou menos, né, vai ser igual. O quão, na verdade, quando a gente vê os bichos é insignificante o ter, né, mais importante é o dividir, né. Então, essa é a lição que a gente tem com os animais, né, é, olhar eles, e quando a gente olha eles a gente vê que a vida é muito mais simples, né, tudo é mais simples. A gente é que vive complicando tudo, né, essa é a lição que eles nos dão. Música